Biscoito de Cerveja Legal, quem tem alguma dúvida, acesse os comentários abaixo, faça qualquer pergunta sobre o biscoito E abaixo eu vou deixar a receita para você, abaixo desse vídeo Vamos lá, é simples, um biscoito é simples de fazer Qualquer pessoa pode fazer, pode fazer na padaria, você pode vender ou você pode fazer aí dentro da sua casa No forninho, o forno pode ser de fogão normal ou um forno tradicional de padaria, um forno lastro, um forno turbo Como você quiser, vamos lá, é simples Você vai pegar 500 gramas de farinha, 250 gramas de margarina, 80%, não use qualquer margarina, use 80% para dar uma qualidade no seu biscoito E 125 ml de cerveja, de qualquer marca, não escolha a marca, qualquer marca O interessante é dar o sabor da cerveja Após misturar essa massa na mão, manualmente, você vai misturar ela Pode fazer vários formatos do biscoito, pode fazer ele comprido, pode fazer ele em trancinha, pode fazer ele em rosquinha É simples, quer fazer um biscoito gostoso, você vai pegar e misturar a massa, manualmente Após fazer o formato desejado, você vai passar na açúcar cristal Levar ao forno, em 150 graus, se for um forno de padaria Ou no fogão, se aqueça ele por 10 minutos e deixe ele assar por volta de 25 minutos É isso aí, o biscoito vai sair crocante, gostoso e com sabor de cerveja Essa é a dica do Juninho Slau, aqui de Xerém Uma dica especial para o Zeca Pagodinho, nossa amiga É isso aí, obrigado e até mais